Na verdade o engenheiro foi vítima de uma fatalidade, no momento ele que fazia um conserto no telhado de um prédio público da cidade de Bela Vista de Goiás, no momento em que ele foi vítima desse enxame de abelhas. A namorada dele que estava no local chegou a socorrê-lo naquele momento, mas ele acabou morrendo na unidade de saúde lá da cidade. A prefeitura lá de Bela Vista de Goiás lamentou muito o que aconteceu, inclusive disse que o engenheiro já tinha feito vários serviços para a prefeitura. O Cremego também se posicionou em relação a isso, dizendo que foi uma fatalidade e dando os pêsames para a família. Agora Silvia, nesse tipo de caso, o procedimento foi o correto no momento em que eles fizeram socorro a esse engenheiro? Essa pergunta eu vou direcionar ao tenente aqui do Corpo de Bombeiros, o tenente Sanjay, que vai conversar com a gente. Porque ali no momento a namorada não tinha muito o que fazer a não ser correr com ele para o hospital, não é isso? Boa noite. Sim, boa noite. Infelizmente uma tragédia, uma fatalidade. A gente orienta a população a estar buscando socorro o mais urgentemente possível. Nesse caso, a namorada prestou devida atenção, buscou a unidade de saúde próxima de maneira bem rápida, ou então chamar o Corpo de Bombeiros. De qualquer forma, a gente não sabe se essa vítima poderia estar tendo alguma alergia àqueles insetos e também a gravidade daquelas lesões provocadas pelas picadas dos insetos. Tem como evitar um acidente como este ou não? Nós podemos tomar alguns cuidados de prevenção, nós podemos examinar melhor a área que a gente estiver trabalhando, principalmente trabalhadores da construção, porque essas caixas de abelhas, maribondos e vespas, elas ficam escondidas nos forros das residências. Então se a gente examinar bem o local onde a gente está trabalhando e utilizar o EPI adequado, os equipamentos de proteção individual, nós podemos evitar tais tipos de acidentes. Agora, neste caso, foi um caso muito grave, porque foi um chame, né? Foram centenas de picadas. Sim, infelizmente elas ficaram muito agressivas, provavelmente por conta de algum equipamento utilizado na construção, um ruído forte, um barulho agudo, que despertou essas abelhas, fazendo elas ficarem mais alvoroçadas e gerou esse ataque. A gente tem alguns locais no corpo humano que são de extrema gravidade, tais como o pescoço e a cabeça. Muitas dessas picadas podem ter provocado algum choque anafilático pela quantidade e pelo local onde foi a picada. No momento do ataque, se proteger o pescoço e a cabeça? Sim, se proteger, tentar correr o mais rápido possível do local, depois retirar os ferroões das abelhas, muitos deles ficam presos à pele da pessoa e soltando veneno aos poucos. A gente pode ter o tratamento também com medicamentos intravenosos, mas isso só se é feito dentro de um hospital. Penente, até para orientar os nossos telespectadores, nós estamos aqui com outro militar que está com a roupa apropriada, porque vocês fazem esse tipo de atendimento quase que todos os dias, aqui na capital, na região metropolitana, em residências, né? Exatamente. Bom, a maioria das ocorrências que o corpo de bombeiros é acionado são de enxames migratórios, onde as abelhas vão estar transitando de um lugar para o outro. Não oferecem perigo iminente, que seja uma retirada urgente do corpo de bombeiros. Outros casos onde oferecem risco de vida a crianças, idosos sem mobilidades, a gente é chamado para estar fazendo a retirada. Muitas das vezes a gente conta com o auxílio de apicultores. Esses apicultores conseguem até retirar essas abelhas e produzir o mel, que é um produto valioso, e utilizam o EPI, o mesmo EPI que o nosso, né? A roupa de apicultor que nos protege dessas ferroadas, desses insetos, e também a gente pode salvar os animais tão preciosos para a nossa natureza. A colmeia, ela se forma muito rápido, né? Então, no momento em que você se sentir ameaçado, é só acionar, então, os bombeiros e tem outro órgão da prefeitura também. Sim, o órgão municipal de meio ambiente contém uma lista de apicultores, ele também pode ser acionado em casos que não ofereçam risco iminente à vida das pessoas. De qualquer forma, o corpo de bombeiros está sempre à disposição, a gente se coloca sempre às ordens para ajudar a população. Tenente, geralmente as pessoas colocam fogo ou então borrifam ali veneno nas colmeias, isso também é um risco, né? Exatamente, é um risco potencial. As pessoas às vezes brincam de tacar pedras, né? Bater veneno nas caixas de colmeia sem estar utilizando equipamentos de proteção individual, o que pode gerar que esses insetos sejam cada vez mais agressivos, né? Mais alvoroçados e ataquem as pessoas. Inclusive, animais domésticos também sofrem com esse tipo de ataque. Então, a gente orienta para que não façam esse tipo de coisa, chamem sempre um profissional especializado para estar atuando nesse tipo de emergência. Então, presidente, é mito ou verdade para a gente encerrar? Uma abelha acabou ficando aqui no meu braço, eu matei ela, o cheiro dela pode chamar um enxame? Depende, né? As abelhas são colegiados de animais, elas atuam em grupo, né? Então, onde uma atacou, com certeza vão vir outras, né? Da mesma família, tentando proteger sempre a rainha, né? Não sei se é pelo cheiro, não posso afirmar, mas com certeza elas atuam em grupo e isso pode despertar um perigo ainda maior para aquela pessoa que foi picada. Oi, Silvia. Na verdade, é o seguinte, a gente recebeu uma informação aqui à nossa central de apurações de que tinha a possibilidade de hoje à tarde, um pouquinho mais cedo, o Corpo de Bombeiros seguir para o Jardim América para fazer a retirada de abelhas na questão da rede elétrica, né? Mas precisaria aí que a Enel desligasse todo o sistema para que eles não sofressem nenhum tipo de choque elétrico. Eu queria saber se isso é comum, abelhas, nessa questão em rede elétrica. A Silvia está fazendo uma pergunta que no Jardim América houve uma ocorrência de uma colmeia na rede elétrica e que vocês precisariam ali, num certo momento, que a Enel desligasse ali, os padrões desligassem a energia para que vocês fizessem essa retirada. É comum esse tipo de ocorrência? Sim, é comum. Como nós dissemos, as abelhas, elas são migratórias. Então, elas, dentro da cidade, no meio urbano, elas acabam se alojando em postes, muitas das vezes, acima da fiação elétrica de alta tensão. Nesses casos, é preciso o apoio da rede elétrica, né? Dos serviços da Enel, para estar atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros para o manejo dessas abelhas. É bem complicado porque exige um esforço maior devido aos riscos envolvidos, né? E, com certeza, essas abelhas, nesse local, no Jardim América, elas não tinham uma caixa, né? Não tinham uma morada externa ao poste. Com certeza, elas estavam alojadas dentro do poste. E só reforçando que esse procedimento sempre é realizado no período noturno. Sim, as abelhas, elas têm hábitos diurnos, né? Onde elas ficam mais alvoroçadas nesse período, até por conta das altas temperaturas. E nosso trabalho é sempre feito no horário noturno, onde elas ficam mais dentro das caixas, dentro das suas moradas, e a gente possibilita fazer o manejo de forma mais adequada.